Cris Oficial Eu não sei Então menina Quando eu conheci Não pode ser só confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entendo o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Que pico de paixão Que adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Que pico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor é impossível Esse amor é impossível E esse amor é impossível Esse amor é impossível Você pede o meu amor Mas o que fazer Não sei Então menina Quando eu conheci Pode ser só confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entendo o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Que pico de paixão Que pico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Vejo o seu rosto Que pico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor é impossível Esse amor é impossível Que esse amor é impossível Esse amor é impossível Que esse amor é impossível Que esse amor é impossível Que esse amor é impossível Tu amor é impossível Que esse amor é impossível Que esse amor é impossível Se você quiser Obrigado.